O importante é manter o corpo em movimento. 30 minutos diários já são suficientes para sair do sedentarismo. É o que orienta o personal trainer Eric Santos Nascimento, convidado pelo Alpha Channel News, para passar algumas dicas de exercícios para executar em casa durante a quarentena. De acordo com o personal, qualquer que seja a limitação no momento, dá para improvisar um exercício. Se você tinha uma rotina saudável, continue treinando. Faça uma adaptação e mantenha seus treinos. Mas se você não tinha uma rotina ativa, comece a se exercitar agora. E você não precisa sair de casa. Vou passar algumas dicas para vocês se manterem ativos e saudáveis durante esse período. Polichinelo, agachamentos, o temido, porém muito eficiente burpe, pranchas, flexões de braço, abdominais, são alguns exercícios que você pode incluir na sua rotina diária. A empresária e digital influencer Ana Tereza Landucci é uma aluna aplicada. Atividade física já faz parte do seu dia a dia. Entretanto, Ana teve que ajustar os treinos à nova realidade. Eu faço parte de um grupo de corrida, mas, como eu disse, com essa quarentena a gente não está se reunindo para correr. Mas eu não deixei de fazer os meus treinos. Eu estou indo em horários alternativos, mesmo assim praticando atividade física ao ar livre, que é o que eu mais gosto. Para o treinamento de resistência muscular, Ana Tereza trocou a sala de musculação pela varanda do apartamento. Todos os dias o personal trainer passa a planilha de exercícios e ela cumpre direitinho. E tem até vídeo para provar, né, Ana? Então, assim, a gente consegue manter o corpo ativo e a mente ativa. É isso que a gente precisa, apenas de um lugarzinho e, tipo, eu não tenho colchonetes, uma toalha e o peso do corpo. Bora lá? E vocês, o que vocês estão fazendo nessa quarentena para ter uma atividade física e uma mente mais saudável? E vocês, o que vocês estão fazendo nessa quarentena para ter uma atividade física e uma atividade física?